Música Vai passar o vídeo agora? É, vamos mostrar agora o vídeo da qualquer vídeo Dorival, 100 jogos à frente do Santos, né? É um número que chama atenção realmente Não é fácil, mas acho que com todo o merecimento Nesse trabalho que Dorival realizou e vem realizando novamente no Santos Futebol Clube Fala Dorival, passando aqui para te dar os parabéns Pelo centésimo jogo pelo Santos Espero que esse número se estenda Que a sua carreira continue sendo vitoriosa como sempre foi É uma alegria imensa estar aqui para te felicitar Forte abraço, sucesso, valeu É o professor Dorival, queria parabenizar pelos 100 jogos Acho que em especial só tenho a agradecer ao senhor Desde a época do Inter, quando me subiu no V para o time A Então, queria parabenizar pelos 100 jogos Que esse sábado aí pode ser um sábado de vitória para nós E tamo junto sempre E só tenho a agradecer por todos os momentos que a gente vem vivendo Lado a lado durante o nosso trabalho E agradecer por todo o aprendizado que eu tenho com você E hoje nós estamos completando 100 jogos aqui Que a gente complete 150, 200 jogos Lógico, dentro daquilo que a gente sempre planejou Parabéns pai, eu te amo muito Um grande abraço Oi amor, você não sabe o quanto gostaríamos de estar aí com você Para compartilhar esse momento Essa tua conquista Dessa marca que você está alcançando E sinto muito orgulho de você Sei o quanto você batalhou por isso E por tudo que você já conquistou e vai conquistar Dizer que você não tem ideia do quanto sentimos orgulho por você Pela pessoa e pelo profissional que você é E torcemos sempre pelo teu sucesso, pela tua comissão E que você possa alcançar essa e outras marcas pelo Santos Parabéns, parabéns Que merece, parabéns Tudo de bom Obrigado Homenagem mais que justa Obrigado Vem aqui para ganhar um jogador Vem lá, vem você Vem chorando Vem chorando Vem chorando Entrei aqui para analisar o jogador Fiquei muito feliz, muito contente com a homenagem É uma homenagem que tem uma profundidade muito grande Por tudo que representou Desde a minha chegada aqui no Santos em 2010 Aquele episódio que aconteceu A nossa saída repentina Mas eu tenho certeza que essa história ainda não acabou E coisas boas ainda vão acontecer Obrigado 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 Obrigado